Tem 13 processos 48.556.62.2012.11 e 39.07.2012.68. Resultado das audiências públicas nº 61.2012 e 28.2013, que submeteram propostas de aprimoramento da regulamentação e das regras de comercialização relativas à revisão dos critérios e procedimentos de liberação para operação em teste comercial de empreendimento de geração de energia elétrica. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Eu já li todo esse relatório e todo esse voto na nossa última reunião e na fase de discussão eu retirei de pauta para maiores esclarecimentos, realização de reunião técnica e também aproveitar a oportunidade da inclusão do processo normalmente na pauta para fazer uma apresentação técnica que vai ser feita pela SRG. Portanto, esse é um resumo do relatório, não vou ler normalmente o relatório. O Rogério é preparado novamente. Então vamos lá. Esse é o fechamento da audiência pública 028.2013, que foi conduzido pela SRG. Boa tarde a todos. E o fechamento da audiência pública 061.2012, que foi conduzido pela SEM. Vou passar aqui tudo o que foi modificado com relação ao que era 433 antes e o que está sendo proposto agora. Antes disso, nós só fizemos uma consolidação da resolução 433, que trata da operação comercial, que passou para o processo de audiência pública, a resolução 420, que define o conceito de capacidade instalada, e a resolução 487, que trata de suspensão da operação comercial de empreendimentos de geração. Na audiência pública 058 de 2013, que era uma audiência pública de consolidação de todas as regulamentações sobre indisponibilidade de empreendimentos de geração, foi sugerido que fizesse isso também com essas resoluções. Aí nós fizemos uma consulta para o PGE, que nos respondeu no sentido de que era possível essa consolidação, desde que as outras duas resoluções, que não passaram para a audiência pública, não tivessem modificações no seu conteúdo. Então, tratando agora só da 433, uma das modificações foi a questão da abrangência dela. A resolução atual, ela prevê que deve passar pelo processo de autorização para a operação comercial em teste, só aquelas usinas com outorgas de concessão ou autorização, excluindo a necessidade de registro. Nós incluímos a necessidade do registro passar pelo processo de liberação para a operação comercial, mas só aqueles registros que comercializam no âmbito da CCE ou direto com a distribuidora. E retiramos aquelas autorizações que não comercializam, ou seja, as autorizações de autoprodutores que não comercializam no âmbito da CCE nem direto com a distribuidora, não precisa passar por todo o processo de liberação para a operação comercial em teste. Ela só precisa passar por um processo simplificado para a operação comercial. Essa modificação foi em vista da utilização dessa liberação para a operação comercial em teste. Nós vimos que a utilização, por exemplo, pela CCE, da data inicial que uma determinada usina está em operação comercial é importante. E no âmbito da ANEL isso é importante também para iniciar a cobrança da taxa de fiscalização. Em função disso que nós fizemos esse rearranjo aqui. Esse aqui é a audiência pública que foi conduzida pela CEM, que no voto da semana passada foi bastante explorado pelo doutor Edivaldo. É a audiência pública 061 de 2012 e ela trouxe a necessidade de alterar o que é a operação em teste, porque na maneira como era tratado, antes de um caso concreto que foi analisado na diretoria aqui, em função de como um agente autoprodutor modelava a sua usina na CCE, ele poderia ou não usar a energia em teste para suprir seu consumo próprio. Então, para permitir que, independente dessa modelagem, um agente autoprodutor pudesse utilizar essa energia em teste para consumo próprio, foi modificada a definição de operação em teste para permitir esse caso. A audiência pública 061 também vai demandar umas alterações nas regras de comercialização para operacionalizar isso. Algumas modificações também na operação comercial, ou seja, nos requisitos para que um agente consiga a operação comercial. Nós deixamos claro, isso é uma prática que o INS já fazia, mas nós deixamos claro que ela só pode ser concedida se o sistema estiver apto a escoar toda a energia produzida pela entrada em operação de cada unidade geradora. O segundo item, nós propusemos condicionar a liberação, nos casos de liberação provisória, por no máximo um ano, para centrais termoelétricas. Isso acontecia porque uma das exigências da operação comercial é a apresentação de um contrato de combustível com cláusula de penalidade que está prevista na resolução da ANEL. E alguns empreendimentos termoelétricos sempre apresentaram esses contratos com essa cláusula de fornecimento de combustível, só que com prazo de vigência limitado. E as liberações foram sendo dadas pela ANEL também com esse prazo. Nós estamos possibilitando isso, porque antes não estava previsto na resolução 433 original, mas condicionando a um tempo máximo de um ano. Também colocamos a possibilidade de uma liberação parcial, ou seja, uma unidade geradora que não tem atingido durante o teste a potência plena, ela pode mesmo assim conseguir a operação comercial com aquela restrição de potência, tendo isso refletido na sua capacidade de comercialização lá na CCE. E um ponto adicional, que esse foi bastante discutido no âmbito da audiência pública, é a comprovação de geração, de um período de geração mínimo durante a operação e teste. Ou seja, para conseguir a operação comercial, vai ter que ser comprovado que ele conseguiu 96 horas contínuas de operação durante o teste. Isso também foi algo identificado junto à SFG, de agentes que conseguiam a operação comercial e muitas vezes não geravam o suficiente para conseguir aquela condição. Nós modificamos também a questão de prazos da resolução, estabelecendo os prazos para a ONS e distribuidoras encaminharem as declarações necessárias à obtenção da liberação por operação em teste, operação comercial e apta. E modificamos os prazos da ANEL também. No caso da distribuidora, elas têm 10 dias para conceder essas declarações. No caso da ANEL, que antigamente tinha 10 dias para teste, 5 dias para comercial, agora passa para 5 dias para emitir a declaração, desde que os documentos sejam enviados. E para a APTA, esse prazo é maior, porque depende de uma análise mais detalhada da SFG, contudo, pode ser retroativa a data do pedido. Aqui é a situação operacional nova que a 433 trouxe, que é a APTA, a operação comercial, e em termos gerais é a situação que a unidade geradora está pronta e não existe o sistema de transmissão ou distribuição e vai impedir o escoamento da energia produzida pela usina. A proposta da área técnica era que para isso ser válido a partir de agora, servindo exclusivamente para tornar eficazes as cláusulas contratuais previstas e relacionadas ao atraso do sistema. As cláusulas que podiam ser tanto no ambiente regulado quanto no ambiente livre. Mas elas seriam eficazes só para... Elas serviriam somente para tornar eficazes essas cláusulas. Poderia também, desde que a unidade tenha passado pela operação em teste e conseguisse essa operação como APTA, operar como unidade de contingência. E também colocamos como que se cessa essa situação depois de eliminada a restrição da transmissão e distribuição. Aí o ponto de divergência que foi o motivo da retirada de pauta da última reunião é a questão da... a partir de quando essa situação vale. Na opinião da área técnica, nós consideramos que essa era uma situação já vigente e que então deveria já ser válida para as usinas outorgadas. E a análise do diretor relator foi que somente... Até as usinas outorgadas, até a publicação desta resolução, não passariam por essa condição de APTA. Elas poderiam, desde que previsto no contrato, nos CCARs, e desde que seja uma restrição parcial, que isso valha somente para aquelas usinas que sejam outorgadas a partir da publicação da resolução. Então é isso. A apresentação feita aborda todos os aspectos, inclusive a divergência. Portanto, eu vou ler só a parte do voto que trata da divergência, algumas coisas meio que repetidas, outras eu modifiquei para deixar mais claro. Isso começa no item 24. No âmbito da AP 28, também houve solicitação para que os procedimentos definidos nessa resolução sejam aplicados apenas para futuros autógrafos de autorização, que foi acatado pela SRG, pois grande parte do que está proposto na resolução, segundo a SRG, já vem sendo aplicado, inclusive, na nova situação operacional determinada, hábito à operação comercial e seus rebatimentos no ambiente de comercialização de energia elétrica. Nesse aspecto, há uma potencial divergência com a SRG e explico. Não tenho dúvida quanto ao fato de que uma usina que não tem condições para escoar energia não deve ser considerada em operação comercial. Mas existem casos em que isso não se aplica e não se aplica em função de dispositivos de anexo de editais, como CCRs e o CER e de decisões ou diretrizes da própria ANEL. Proposta, os CCRs e CER decorrentes de leirões realizados entre 2008 e 2012, dispõem de cláusulas em que fica claro que o atraso do sistema de transmissão implica em o comprador da energia arcar com os custos associados à compra da energia. Assim, o comprador da energia no ACR. Assim, parece-me relevante que se faça a distinção entre os efeitos para o consumidor da situação de apta ou da entrada em operação comercial propriamente dita. Tem um exemplo, eu gosto sempre de exemplo. Se a usina A está apenas apta a entrar em operação comercial, então é o consumidor que paga ao gerador a receita do contrato e ainda vai ao mercado comprar aquela energia que foi gerada, comprar a PLD, a energia que não foi gerada. Se a usina A entra em operação comercial, o consumidor paga a receita do contrato, mas não precisa comprar a energia PLD, pois é o MRE quem gera a energia que não foi possível de ser escoada pela LT e não pela UHEA. Portanto, é muito diferente para o consumidor a situação de apta ou de operação comercial. Mas faz sentido o MRE pagar por essa conta? Suponhamos uma situação normal em que a UHEA está em operação comercial há mais de 10 anos, pois tinha LT para escoar a energia. No entanto, por um problema qualquer na rede básica, A deixou de ser despachada por 3 meses. Quem vai entregar a energia que ela não gerou? É o MRE, por um mecanismo denominado de energia alocada. Ela já teve casos, quando teve aquele problema na substração de Itaberá, de Furnas, lá de Itaipu, que Itaipu ficou gerando menos durante quase um ano ou mais de um ano. De qualquer forma, estamos aqui tratando não de um problema em uma LT, mas de um atraso na operação de uma LT. Nesse caso, acho até que deveríamos dar nova interpretação ao uso do mecanismo. Porém, as usinas em que seu CCS ou CER possuem cláusula, como a destacada no item 26 deste voto, que são objetos de leilão realizados em 2007 e 2012, não podem ser alcançadas pela nova norma, pela seguinte razão. A nova interpretação dos aspectos relacionados ao MRE afeta de maneira relevante o resultado de suas propostas, pois se soubessem antes que não entrariam em operação comercial, portanto não teriam direitos ao MRE, certamente a alocação de energia entre a ACR e o ACL seria diferente, sendo para elas mais atrativo alocar todos os custos no primeiro do que no segundo. Ou seja, era melhor alocar tudo no ACR do que no ACL. Para os futuros leilões, contudo, não tenha a menor dúvida, mesmo que os CCS contenham a cláusula resumida no item 26, depois dessa resolução, todos ficaram sabendo que, no caso de atraso da LT, a alternativa que resta é a APTA entrar em operação comercial. Nesse caso, estaria mantida a estabilidade regulatória, o que é prudente. Então, essa é a minha divergência. E, como eu sempre gosto de mostrar algumas coisas em números, eu não sei quanto é o total do MRE, provavelmente 30, 35 mil megawatts médios. Se for levado em conta o que já aconteceu, o que ainda pode acontecer, vai dar menos de mil megawatts médios em 30 mil megawatts médios. Então, a conta é pequena, embora possa parecer injusta para o MRE, mas ela é enorme para os consumidores. Daí, essa é a minha pequena divergência. Pontual, porque eu acho que os efeitos, como disse, já estão contemplados. Afinal, tendo que a discussão quanto ao uso ou não do MRE é bastante válida, mas a mesma deveria ser travada também, quando dá as APs associadas às editais da UHE Giral e Santo Antônio, quando se discutiu pela primeira vez os efeitos da nova entrada da operação comercial de uma LT sobre o resultado financeiro de uma usina. Se o atraso da LT não afetaria a usina, que é isso que está escrito nos contratos, estava no edital, e não falava na época na situação de apta, que apenas agora, nessa resolução, está sendo regulamentada, então era porque, no caso de uma UHE, a usina entraria em operação comercial. Era isso que era previsto antes. Por exemplo, em uma situação precária, o que lhe daria direito ao MRE. É provável que, se alertado para isso, a ANEL teria procurado, naquela época, teria procurado um caminho alternativo, quem sabe, propondo já em 2007, o que estamos a propor agora, a criação da situação de apta a entrar em operação comercial. Se naquela época não existia apta, se a linha atrasasse, e a usina iria receber sua receita, porque ela iria entrar em operação comercial. Agora, entendemos que criar a situação de apta, por causa das eólicas, e adaptar também para esses casos, o que eu acho razoável. Mas não se tenha dúvida, que ao fazer isso, nós estamos repassando, a situação de apta repassa uma conta, dependendo do montante de energia, gerada pela usina, porque se isso aqui acontecer lá com Belo Monte, a conta é grande. Não devemos esconder isso. Fui informado pela SRG, que se ainda existem casos afetados pela discussão trazida nesses últimos parágrafos, eles são raros, e os próprios casos das usinas do Rio Madeira estariam, de certa forma, superados para as máquinas seguintes, exceto no caso de importantes atrasos no segundo bipolo. Aí foi feita uma modificação lá no... nas disposições transitórias da resolução, eu não me lembro, artigo 21, se eu não me engano, eu olhei aqui, que eu acho que trata, foi a própria SRG que fez, que eu acho que trata adequadamente o tema aqui em discussão. Mas, eu acho que é um assunto resolvido, mas eu acho que é importante quem ficar por aqui, ficar bastante atento quanto a isso, com a chegada de Belo Monte, o que está acontecendo, etc. Porque, repito, a situação de apta, sem operação comercial, passa uma conta razoavelmente grande para o consumidor. Mas também se não tiver o apta, ou a usina como Belo Monte, fazer com que o MRE pague toda a conta, desequilíbrio. Então, o que eu estou dizendo é que eu acho que mais à frente, talvez, quem estiver por aqui tenha que rediscutir novamente esse tema. Embora eu ache a solução aqui bastante adequada. Diante do exposto, do que consta, aliás, do ponto de vista do impacto regulatório, esse caso não era preciso fazer, mas a resolução que está sendo proposta, ela incorpora outras outras. Então, faz parte do ritual do impacto regulatório, uma resolução para ser boa, ela tem que fazer com que deixe de existir outras. Essa aqui está fazendo deixar de existir duas outras, né? 420 e... Ok. Diante do exposto, do que consta, dos processos aí listados, voto por aprovar o minuto de resolução, estabelece critérios e procedimentos de liberação por operação em teste comercial do empreendimento de geração de energia elétrica. Não tem o hábito, hein? Liberação... Acho que a gente tem que colocar o hábito aqui também, porque foi o hábito que nós estamos criando. Eu vou ter que adaptar aqui para os procedimentos para a situação de hábito, operação em teste e operação comercial de empreendimento de geração de energia elétrica. É o voto. De qualquer forma, claro que não há... Em discussão. De qualquer forma, no ato está... Está, está. Muito claro. Tem uns capítulos só para a situação de hábito. Então, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu aprovar a resolução que estabelece critérios e procedimento de liberação para operação em teste e operação comercial e apta a operar comercialmente de empreendimento de geração de energia elétrica. Próximo.